Pássaros presos em gaiola representam homens na prisão. Então, tome muito cuidado se você sonhou que viu um pássaro sendo preso na gaiola ou se você prendeu um pássaro na gaiola. Significa a privação da liberdade para a pessoa muito próxima a você ou para você mesmo. Faça o seguinte, em nome de nosso maior mestre Jesus Cristo, nosso Senhor, eu me declaro super protegido, super próspero, super amado, super benevolente. Em nome de nosso mestre maior Jesus Cristo, eu me declaro super protegido contra todo tipo de coisa negativa. Em nome de nosso maior mestre Jesus Cristo. Já aconteceu, está feito. Estas afirmações, prezada internauta, é a utilização do poder pessoal que o Criador deu para cada um de nós. Estes são os poderes individuais que as pessoas não usam. Poderes que as pessoas não sabem usar. Pensamento, imaginação e palavras. Essas afirmações que eu fiz agora é poder, tá? E quem tem um sonho com pássaros na gaiola deve fazer essas afirmações várias vezes durante o dia para que afugente esse espectro negativo à sua volta. Este enunciado negativo, tá? Porque certa vez um homem sonhou que colocava duas calopsitas na gaiola. E na semana seguinte, duas pessoas que haviam visitado a sua casa, haviam sido presas por assassinato. Então, é cuide, tá? Mas utilize o seu poder pessoal, tá? O poder que você precisa está com você mesmo, mas você precisa usá-lo, tá? Para que você esteja sempre bem, sempre bem protegido. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu sempre venho compartilhar com você para que possamos nos tornar sempre e a cada vez mais melhores e maiores neste universo maravilhoso, benevolente e sustentador. Muita gratidão por assistir o meu vídeo. Obrigado. Muita gratidão por assistir o meu vídeo.